Olá galera do YouTube, Fabiano se chama a chef com mais um vídeo do canal E hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer uma geleia com aquela fruta que tá ficando já murcha, sabe? Aquela frutinha que vai ficando pra trás E aqui eu vou mostrar aqui ó Aqui ó, eu tenho um abacaxi que já tá bem maduro Provavelmente já tem umas partes deles que não der pra usar, mas eu vou pegar as que dá pra usar Aqui ó, tem aqueles moranguinho murcho que sabe que já murchou Eu já cortei aqui no meio alguns aqui ó Aqui tem o ameixa né E uva também que eu já parti aqui algumas Essa aqui é a uva que tem semente, então eu vou cortar no meio aqui assim ó E tirar a semente dela com a faca, porque ela tem uma semente aqui ó Aqui tem açúcar né, que eu vou usar essa quantidade de açúcar, mais ou menos um Tem umas 400 gramas de açúcar Aqui o parte aqui é o meio Girou Ficou só no lado do caroço Então aqui ó, eu vou cortar aqui agora nas duas metades Pra não ficar uns pedaços tão grandes Né Aqui eu vou cortar aqui, pera daqui Tira aqui o caroço Tá quente aqui, vou botar no açúcar pra reter Enquanto eu vou cortar aqui o abacaxi Agora o abacaxi eu vou cortar aqui ó Pra ver como é que ele tá Deixa eu abrir aqui ao meio já Pra ver a situação dele, como é que tá Ó Tem uma partinha que tá escura Essa parte aqui eu já vou tirar fora ó Vou pegar só a parte boa A parte que dá pra usar do abacaxi Ó Essa aqui Essa é a parte subida do abacaxi ó Que tá boazinha ó Agora eu vou tirar aqui o talo Que esse talo aqui não É duro Então tira fora Aqui é o talo Eu vou cortar aqui em cubinhos pequenos Assim ó Já derreteu aqui o açúcar mais ou menos aqui ó Agora é só botar as frutas dentro agora Eu vou Sem Não pode botar água nenhuma Aqui as frutas aqui bastante água Principalmente o abacaxi Fui bastante água aqui Então Ela vai ficar bem aguada Depois eu vou reduzir aqui Vai ficar bem gostoso Ok Agora vai dar uma Ela vai ferver agora Vai dissolver essa Essa calda Vai ficar mais fininha Vai cozinhar por inteiro Isso aqui é pra você fazer recheio pra bolo Pra cobertura pra algum bolo Assim aqueles Fica muito bonito Fica bem coloridinho Fica show de bola Ó Pode ser numa Panela assim rasa mesmo Que ele não vai Ele não Não transborda não Já desmanchou aqui Praticamente a calda dura Que açúcar tinha aqui ó Ele já tá amolecendo Daqui a pouco já tá pronto Agora eu acho que deu o ponto aqui ó Você vê ó Essa colcha aqui em volta Aqui ó Ela fica a caldinha mais grossinha Tá vendo na colcha aqui ó Ó Aqui agora Ela já tá com a calda grossinha ó Vou botar na geladeira E amanhã vai tá no Só cocô do louro Ó Show de bola Tá pronta Vou botar aqui numa Ó Amanhã vai tá Show de bola Ó Grossinha a calda Muito bonita O cheiro que tá incendiando aqui E amanhã vai tá geladinha Bem grossinha Bom pessoal Olha como ficou a textura da geleia Ou seja O doce né Olha que coisa linda aqui Show de bola Bem grossinho E agora ó Sorvete de curau E canela né Vamos testar né Ver se ficou bom aqui Nosso docinho de De frutas amassadas Frutas velhas Esse sorvete aqui É show de bola Ele combina muito Com geléia Com a jaca Ficou perfeito Com a jaca que eu fiz Lá o doce Agora vamos botar aqui ó Pegar um pouquinho De cada coisa aqui Essa uva ficou perfeita Também Essa caldinha grossa Vou botar em cima aqui ó O sorvete Vamos ver aqui se ficou boa né Vou pegar aqui um pouquinho De sorvete Nossa é muito saboroso Gostei demais Perfeito Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo aí Façam algumas frutas Que estiver em casa aí Que estiver Murchando Aquela fruta Tá ficando velha Fica perfeito Fica até melhor Do que a fruta Bem fresquinha Porque ela fica mais Ela fica mais murchinha A fruta Que dá um sabor Mais bacana Ok Fica mais concentrado O sabor Valeu Até o próximo vídeo Abraço